Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e vou fazer agora a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, uso um óculos de armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa azul marinho, praticamente preta e por cima dela um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Vou colocar aqui o meu slide para a gente começar a conversar. Então olha só, Momento Saberes e Viveres. O tema de hoje é um tema salgado, um tema azedo, amargo. Pense aí, qualquer sabor desagradável. Pois é, algo quando está muito salgado é ruim, né? Então olha só, trabalho infantil é um tema importante, a gente precisa conhecer e a gente precisa discutir e combater, certo? Então bora lá. Vamos começar falando sobre as idades que o ser humano tem. Ao longo da nossa vida, nossa idade, nossos períodos de vida são divididos em diferentes idades. Então para fontes diferentes, sites, livros diferentes, vamos ter idades diferentes também, tá? Mas na média a gente considera a infância do zero, então desde que a pessoa nasce até os 11 anos. Aí a gente está considerando a pessoa que ainda está na infância, um infante, né? Como a gente tem aqui na imagem, um bebezinho e duas criancinhas mostrando esse período da infância. Depois vem a adolescência, né? Uma fase de muitas mudanças. Muitos de vocês devem estar aí, né? Na adolescência ou entrando ou já entraram na adolescência. Também as fontes vão variar. Tem lugar que fala 12 anos e meio, tem lugar que fala 12 anos, né? Já se discute hoje em dia a adolescência como indo mais adiante, né? Uma adolescência mais tardia, que vai terminar mais tarde, depois dos 20 anos. E já se discute também a puberdade que começa mais cedo e que talvez acabe levando a adolescência a começar mais cedo também. Mas na média, a adolescência começa ali dos 12 anos e vai até os 20 anos. Uma fase de muita interação social, né? A gente faz grandes amizades na adolescência. A gente também se irrita muito, né? Está mudando ali o corpo, tem muito hormônio trabalhando. Então a adolescência é uma fase de muita confusão na sua cabeça, eu imagino. Também essas mudanças elas nem sempre são agradáveis, né? Um exemplo é a acne, que durante a puberdade, a adolescência, ela acaba fazendo parte do cotidiano de muitos, muitos adolescentes. E aí depois vem a vida adulta, fase adulta, que vai dos 21 aos 59 anos. Também é uma questão que se discute hoje em dia, né? Justamente, tem pessoas que aos 21, 22, 23 anos continuam de certa forma como adolescentes. Então essa adolescência tardia está sendo discutida, né? Pelos especialistas e também a terceira idade, né? Que é a que vem depois, a velhice, não necessariamente começa com 60 anos. Você tem pessoas que têm mais de 60 anos e que continuam ativas na sociedade, trabalhando, educando, né? Produzindo para a sociedade, se divertindo, viajando. E aí, como a velhice, ela era vista mais como aquela fase de reclusão, sabe? De uma pessoa que não está trabalhando, que quer ficar mais quietinha em casa, esse perfil está mudando. A gente tem pessoas hoje da terceira idade, acima de 60 anos, que têm uma vida muito ativa, né? Então se discute em essas fases, né? Mas assim, uma coisa que marca muito a vida adulta, a fase adulta, é o mundo do trabalho, né? É o mundo da responsabilidade, é o mundo de ter que trabalhar para poder pagar as contas, para sobreviver, certo? Então preste atenção nisso que daqui a pouco a gente vai retomar. E, como eu já estava dizendo, a velhice, ou a terceira idade, ela vai lá a partir dos 60 anos. Alguns materiais já falam a partir dos 75 anos, né? E já tem outras pessoas que também falam de uma quarta idade. Então você teria a terceira idade e uma quarta idade, justamente porque temos muitos idosos que estão super bem na fita, né? Viajando, trabalhando, se divertindo, produzindo para a sociedade. Então são questões que ao longo do tempo vão mudando, vão sendo refletidas e debatidas. Bom, existe uma conversa, assim, quando a gente fala de trabalho infantil, algumas pessoas, né? De mais idade, elas falam assim, ah, mas na minha época era diferente. Na minha época, criança trabalhava assim e era certo, né? Só que a gente tem que ter algumas reflexões aí, né? Sociais mesmo. Algumas reflexões sobre a forma como a gente enxerga, como a gente faz a sociedade. Antigamente, tinha realmente crianças que trabalhavam. Só que visualize essa imagem aí, gente. Você tem duas crianças operando uma máquina, me parece ser um TA, né? Uma máquina de fiação, de produção de linhas ou de barbante, não sei. Mas você tem duas crianças em pés em cima da máquina. Por que vocês acham que isso acontece? Você acha que essa máquina, quando ela foi desenhada, quando ela foi produzida, ela foi produzida para uma criança ou para um adulto que, de repente, estaria aí em pé, na frente da máquina, né? Aqui no chão e não em cima da máquina. Então a operação de máquinas por crianças, ela é arriscada. Vai ter vários contextos do mundo do trabalho que oferecem risco para as crianças. Então essa história de que na minha época era diferente, a gente tem que questionar mesmo. Sabe por quê? Tinha outras coisas que antigamente eram consideradas normais. Olha só, um exemplo é a escravidão. A gente não pode admitir mais escravidão nos tempos de hoje. A gente já sabe como a escravidão é uma coisa terrível, péssima, desumana, cruel. Então a gente não pode considerar normal. Houve uma época que era normal, que era visto com naturalidade pela sociedade. Então essa conversa de que na minha época era diferente, na minha época isso podia, a gente tem que questionar sim, certo? Então se você é adulto e está assistindo esse vídeo, para para pensar em quantas coisas eram absurdas antigamente, ou são consideradas absurdas hoje, mas antigamente eram normais. Por exemplo, tabagismo. Antigamente as pessoas começavam a fumar super cedo, era na zona rural, por exemplo. Era e infelizmente ainda é até um marco assim, né? Já está mocinho, já está adulto, então toma aqui um cigarrinho de palha, toma aqui esse cigarro. Cigarro era status. Antigamente a pessoa que não fumasse era a pessoa careta, cafuna. Então assim, a gente sabe hoje dos riscos do cigarro. A gente tem que considerar ainda como algo natural, como algo normal, saudável, com tudo que a gente já sabe sobre o cigarro? Não, né? Então essa história de que na minha época era diferente, precisa ser questionada, por nós adultos e também pelos nossos alunos, né garotada? Então olha outro exemplo. Os gladiadores lá da Roma antiga. Então era entretenimento, era diversão ver pessoas se matando. Então assim, a gente tem que admitir isso hoje como normal ainda. Existem lutas, mas essas lutas não levam à morte. Você tem MMA, o karate, o boxe, mas essas lutas não levam à morte. Os juízes estão ali para isso. Os comitês estão ali para isso. Para não oferecer risco de vida àqueles esportistas. Antigamente o pessoal pagava e ia aos estádios para ver gladiadores se matando. Então isso não é normal, não é natural. Antigamente era. E aí, mais uma vez falando sobre o mundo do trabalho. Quando a pessoa chega na fase adulta, ela vai ter que garantir meios de sobrevivência. Ela vai ter que trabalhar para poder pagar as contas, para ter um alimento, para ter um lazer, né? Para se vestir. Então tudo isso é uma consequência do mundo do trabalho. É uma pessoa que está produzindo para a sociedade, que está educando, construindo, curando, né? Está fazendo algo de útil para a sociedade. Então o mundo do trabalho é isso. É gerar renda, é gerar um serviço, gerar um produto para a sociedade. Mas também gerar o seu subsídio, né? Uma pessoa que consegue pagar as próprias contas, consegue se alimentar. Só que assim, o mundo do trabalho, ele requer, ele exige responsabilidade. Ele exige uma rotina dura, muitas vezes. Ele exige esforço físico, mental, né? Que é uma coisa voltada para o adulto. Então a gente pode, com certeza, afirmar que o mundo do trabalho é coisa de adulto, não é coisa de criança, né? A criança, ela não está fisicamente, psicologicamente, emocionalmente preparada para lidar com as responsabilidades de uma vida adulta, do mundo do trabalho, né? Então aqui só dois exemplos, né? Duas pessoas preocupadas ali com as contas a pagar. São dois adultos, provavelmente um casal, né? E uma pessoa se esforçando, suando, batalhando ali com a enxada na mão, né? É um adulto. É uma pessoa que já tem um porte físico para isso, né? Para trabalhar com a terra, para trabalhar com esforço físico. O trabalho infantil, ele expõe essas crianças que não estão com o corpo pronto, que não estão com o psicológico pronto, a fazer esses esforços, essas demandas, né? Esses esforços de um adulto. Então aqui você tem dois exemplos, ó. Uma pessoa, uma criança num serviço de catação de lixo, né? Um badameiro. Uma criança carregando peso. Então isso pode interferir até no crescimento dessa pessoa. Pode expor ela a riscos de contrair uma doença. Mais dois exemplos, né? Às vezes tem coisas que a gente pensa assim, nossa, mas só está ajudando a mãe. Só está ajudando o pai, né? Mas uma coisa é uma ajuda que não vai oferecer risco. Uma ajuda que vai ensinar. Tanto que existem os aprendizes, né? Você pode ser aprendiz do seu pai num comércio, numa oficina, né? Mas em tempo integral, deixar de estudar para estar ali trabalhando, ser submetido a muitas horas, a uma rotina de muitas horas, ser submetido a carregar peso, né? A se arriscar. Isso aí não é legal. Isso aí não pode, né? Então você tem aqui uma pessoa ajudando uma mãe, provavelmente. Beleza. Como é que é essa ajuda? Será que está correto? Né? Então, vamos assistir um vídeo que explica um pouquinho melhor essa diferença entre o que a gente pode fazer para ajudar, como criança, como filho, e o que não pode. O que vai te ocasionar um risco. Certo? Bora assistir aqui. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas, o que de fato é considerado o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum, tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, diz que sem ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Então, como vocês viram, existe uma diferença entre o trabalho que pode ser feito e que deve ser feito, por exemplo, dentro de casa. Aprender a varrer uma casa, observar o pai e a mãe cozinhando, para daqui a alguns anos saber se virar na cozinha. Quem mora na zona rural, por exemplo, saber lidar com a terra, saber lidar com gado, com, enfim, cultura de qualquer coisa na zona rural, né? Horta, galinhas, enfim, agropecuário, o agro na escala mais local. Bom, esses serviços, eles são necessários, né? A pessoa aprender a se virar, aprender a fazer serviços domésticos. Mas se ela deixa de fazer as atividades de criança para fazer o serviço doméstico, aí a gente tem um problema. Como vocês viram, até os 13 anos, a criança é proibida por lei de trabalhar. Dos 14 aos 16, pode trabalhar como aprendiz. Eu tinha comentado isso, né? Então, começar uma função, começar a observar, por exemplo, a família tem uma oficina mecânica. Aí, esse adolescente de 14 a 16 anos, ele pode ir para a oficina, observar, aprender quais são as peças ali, mas sem se expor a risco. Ele não pode carregar a pisa, ele não pode virar à noite ali trabalhando. Aí já é um problema realmente legal, é contra a lei. E aí, qual é o papel dos responsáveis? Os pais, de repente, a pessoa é criada por um tio, por uma avó e uma avó, né? O responsável, ele vai ter o papel de quê? Garantir os direitos daquela criança, daquele adolescente, não submeter essa criança, adolescente, a uma rotina de trabalho. isso tudo, gente, está na lei, tá? Existe um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eu pretendo até, em uma das próximas aulas aí, conversar um pouquinho mais com vocês sobre o ECA. Ele foi criado lá em 1990 e ele garante essa proteção, né? Esses pontos, assim, fundamentais para o desenvolvimento de uma criança, para essa criança, para esse adolescente estar protegido. O ECA é uma forma da sociedade, da lei, proteger a criança, proteger o adolescente, para que ele não seja submetido a riscos, tá? E o mundo do trabalho, como a gente viu, tem riscos associados. A função da criança é estudar, brincar. São direitos. A criança tem que ter esse direito garantido de estudar e de brincar, certo? Ela não pode ser submetida a uma rotina que não permita que ela vá para a escola, ou então que se quando ela vai para a escola ela está cansada, ela está com sono porque ela trabalhou durante a noite, ou então trabalhou a manhã inteira, carregou peso, tomou muito sol, não bebeu água, não se alimentou, aí chega na escola à tarde, não consegue estudar, então a escola ela perde o sentido, a escola ela perde a função. Fora que a criança ela tem que brincar, né? A brincadeira hoje em dia ela está sendo aí, né, substituída de certa forma pela brincadeira digital, pela rede social, pelos jogos no celular, mas ainda assim é uma forma de distração, né? Claro que o mais saudável eram realmente as brincadeiras de rua, de correr, né, pega-pega, esconde-esconde, ciranda, mas hoje em dia a gente quase não vê as crianças brincando disso mais. Então assim, fica a dica, viu galera? Brincar é necessário, mas essa brincadeira no celular, esses vídeos tantos que a gente assiste no celular, esses jogos no celular, acabam prejudicando a gente em outros aspectos. Então assim, é direito da criança brincar com qualidade, brincar com saúde, né, e estudar também. Quais são as consequências para uma criança que é submetida a trabalho infantil? A gente já viu que tem riscos associados, mas aí você tem outras consequências também. Prejudica o desenvolvimento intelectual. O que é o desenvolvimento intelectual? a mente, o conhecimento, os estudos. Se a criança está trabalhando, ela não vai conseguir estudar porque o corpo dela, o cérebro dela não está preparado para fazer as duas coisas, né? E a gente acabou de ver que é um direito dela estudar. Então ou ela trabalha ou ela estuda. A lei exige que ela estude, não trabalhe, certo? Interrompe o ciclo social. Então se a criança tem aquela rotina de ir trabalhar, ela não vai ter os amigos da rua, ela não vai ter os vizinhos, os primos, que ela deveria estar brincando, conversando, jogando conversa fora mesmo, se divertindo, né? O papel da criança é esse, é brincar e estudar. Então se ela está trabalhando, ela não consegue brincar, né? Corpo da criança, o corpo da criança ele não está pronto, não é um corpo de um adulto. Os ossos não estão prontos, os músculos não estão prontos, o cérebro não está pronto, né? Então, essa criança que está com o corpo em desenvolvimento, ela pode ter consequências para a saúde e para a vida toda. Por exemplo, se é uma criança e ela carrega muito peso, ela tem uma probabilidade maior de ter problema na coluna, de ter fraturas, de ter mau desenvolvimento dos ossos, né? De ter lesões dos tendões, lesões musculares. Se é uma criança e trabalha numa mina de carvão, por exemplo, ou numa carvoaria, ela pode ter prejuízo ali no sistema respiratório, desenvolver uma bronquite, uma pneumonia, com muito mais facilidade do que um adulto. Então, o mundo do trabalho traz consequências que o corpo da criança não está pronto para enfrentar, certo? E aí, para a gente fechar a ideia sobre esse assunto, vamos assistir mais um vídeo que ele traz um exemplo legal de uma criança que foi tirada desse mundo do trabalho. A gente devia ter trazido o carrinho de feira. Essas sacolas estão bem pesadas. Oi, tio. Vem comigo. Deixa que eu levo para vocês. Qual o seu nome, rapazinho? Meu nome é Lucas, tia. Mas isso aqui está muito pesado para você. Sabe o que é? Às vezes eu fico meio quebrado, mas eu dou conta. Pois você não devia estar fazendo isso. Onde está seu pai? Ele está ali, ó. É que ele já trabalhou a semana inteira e eu também. E eu tenho que arranjar uns trocados para ajudar em casa. Está acontecendo alguma coisa, filho? Pai, eles estão dizendo que eu não devia estar trabalhando. É... Mas eu mesmo comecei a trabalhar logo cedo. Tudo bem que eu larguei a escola, mas o Lucas continua estudando direitinho. Muita gente acha bonito ver crianças trabalhando, mas não é. Esse cansaço prejudica a criança nas atividades dela, como estudar, ir à escola ou se divertir com os amigos. Ele não pode trabalhar e isso é um direito garantido pela Constituição Federal. E agora? O que eu faço com o menino? E essa é a história do Lucas, doutor Tadashi? Era muito peso. Nem o João estava aguentando direito as sacolas. Você está certa em não ter deixado o menino levar as sacolas, Larissa? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e pode causar danos irreparáveis à saúde no presente e no futuro, acarretando má formação física, por exemplo. É assim que o trabalho infantil impede que as crianças tenham um futuro melhor. Realmente, a tarefa de erradicar o trabalho infantil não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Afinal, toda criança é nossa criança. Exatamente, doutor. Desde que eu comecei a estagiar aqui, aprendi muita coisa sobre a atuação do Ministério Público do trabalho. Bom saber que podemos ajudar em um caso desses. Muitas vezes, o trabalho infantil está ligado a surras, humilhações e exploração sexual. Por causa desses tipos de violências, as crianças podem sofrer acidentes e adoecer. No trabalho, elas correm três vezes mais risco que um adulto. Pois é, Larissa. E o MPT atua exigindo a implementação de políticas públicas, cobrando das empresas a contratação de aprendizes e promovendo campanhas para educar a sociedade e desconstruir os mitos que envolvem o trabalho infantil. Também é importante sempre acionar a rede de proteção e tomar atitudes como a sua de não aceitar esse tipo de trabalho e denunciar o Ministério Público do Trabalho. Obrigada pelas dicas, doutor. Vou compartilhar com os meus vizinhos e amigos. Ah, agora sim. Bem melhor com carrinho. Muito melhor. Já faz um bom tempo que eu não vejo o Lucas por aqui. Acontece que todos se envolveram com a questão MPT, Conselho Tutelar, Prefeitura e aí surgiram mais oportunidades para as crianças como o Lucas. Ou seja, muita coisa mudou. Agora ele estuda, brinca, é criança em tempo integral. Os direitos dele estão sendo respeitados. Agora essa escola fica aberta aos fins de semana. Assim as crianças podem praticar várias atividades e ficar longe do trabalho infantil. Vai, Lucas! tá jogando futebol demais esse garoto. Então, né? Viu aí a história de Lucas? Terminou bem. Graças a Deus. Então, mais uma vez, essa garantia da criança ter um espaço para estudar e se divertir, ela tá na lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante, ele exige que a criança não trabalhe para não perder a oportunidade de cumprir o papel da criança, que é estudar e se divertir. De novo, as consequências do trabalho infantil podem ser para a vida toda, tanto no setor psicológico, então a criança pode ter um sofrimento emocional relacionado a esse trabalho, como também físico. A criança pode desenvolver problemas, doenças, ter lesões corporais devido a esse trabalho. Então, assim, vale super a pena você levar essa discussão para a sua roda de amigos, para a sua escola, para a sua família e a gente precisa, você aí que está assistindo que é adulto, combater o trabalho infantil, porque não é hoje em dia como antigamente, que tudo era possível, tudo era aceito, aquela história de no meu tempo não era assim, a gente precisa rever isso, viu, gente? Então, assim, crianças, conheçam seus direitos, procurem saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, pais responsáveis, professores, vamos todos juntos trabalhar para acabar com o trabalho infantil. Certo? Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.